É rapaziada, bora começando mais um videão. Hoje eu tô com uma peça aqui na mão muito importante pra vocês que vai comprar um Ford Ka2009 desse aqui, ó. Pra quem não sabe, esse Ford Ka2009, ele não vem no painel de instrumento o marcador de temperatura. E cara, você tem que ficar muito atento com isso que pode danificar seu carro inteiro, mano. Esse vídeo é pra vocês, fiquem no vídeo que eu vou tá explicando tudo, onde vocês acham essa peça aqui, vou tá mostrando pra vocês. Então, não compre o Ford Ka antes de assistir esse vídeo, mano. Salve, rapaziada, Firmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tô me conhecendo mais um vídeo, é um pesado na área. E dessa vez eu tô trazendo um vídeo muito informativo pra vocês que vai comprar um Ford Ka2009. Ou pra você que tem um Ford Ka2009 e ainda não reparou nisso no seu carro. Vocês sabiam que um Ford Ka2009 não tem no painel de instrumento o marcador de temperatura? E vocês podem ver que a maioria desses carros, mano, Ford Ka2009, você sempre vê na oficina. E você vai ver qual que é o problema que ele tá apresentando. É parte de aquecimento de motor, é parte de arrefecimento do carro. E por que será que não tem essa parte de termômetro aí que marca a temperatura do carro, do motor, no Ford Ka? Eu vou tá explicando alguma solução que você tem que correr pra fazer isso no seu carro, senão pode danificar. Eu vou mostrar uma peça aqui que a gente comprou no Ford Ka, né? Essa peça aqui, ó, que vai ser instalada no carro e vai ajudar nessa parte aí de temperatura do carro. Rapaziada, esse daqui é o Ford Ka2009, o carrinho bem bonito, como vocês podem ver. Ele é um carrinho pequeno, mas é um carrinho bem confortável, é um carrinho bem espaçosinho. É um carrinho bem topzinho, sabe, por dentro. O painelzinho dele é bem detalhado, é bem detalhado no designer mesmo por dentro do carro. Por fora também ele apresenta um designer da frente, eu acho que a frente dele é bem bonita. A traseira eu não curto muito, mas a frente eu acho bem topzinha. E hoje eu vou tá mostrando pra vocês, vou tá falando pra vocês, mostrando pra vocês alguma solução de temperatura desse carro. Vocês sabem que o Ford Ka2009 ele não vem com marcador de temperatura no painel do carro, né? Que muitos carros ele já vem com marcador de temperatura no painel, né? E o Ford Ka ele não apresenta esses marcadores, ele não vem. A única coisa que ele marca é o marcador de combustível e o velocímetro. E ali embaixo ele marca a hora, mas só que se você procurar aqui no painel um instrumento de temperatura, você não vai achar. Então eu acho que a Ford não fez esse carro pensando muito no proprietário. Porque como que a Ford vai fazer um carro que ele não te dá um marcador de temperatura, você não sabe se o carro tá super aquecendo, se o carro tá numa temperatura boa, né? Então eu acho que eles deviam trabalhar bem mais aí nessa parte aí de temperatura do carro. Nessa parte de temperatura, na parte de painel de instrumento do carro. Só que eles não trabalhou muito bem, então eu achei que a Ford aí não superou expectativas desse carro, né? Ele é um carro aí bastante bonito, só que vocês sabem que o Ford, mano, dá muito problema aí na parte de arrefecimento, né? Que se você olhar no painel, você já não consegue enxergar nenhum tipo de painel de instrumento de temperatura. Então eu acho que a Ford não pensou muito bem aí na parte aí dessa parte de temperatura, na parte do carro assim em si pro proprietário. Existe, será que, uma solução pra deixar esse carro com marcador de temperatura, pra colocar um instrumento de marcador de temperatura? Existe uma possibilidade disso? Sim, rapaziada, sim. Existe. Essa daqui é a possibilidade. Essa peça aqui, ele vai te passar toda a informação de temperatura do seu carro. Essa daqui a gente comprou na Autozone, esses instrumentos aqui de painel assim que coloca pra marcar temperatura, combustível, vocês sabem que não é barato, mano. Os caras usam demais em carros turbo, em carros modificados. Porque aí o cara coloca um monte de, três marcador que vai dar tanto combustível, quanto temperatura, quanto pressão do motor. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele é. Olha só, rapaziada, como que ele é esse marcador. Esse marcador aqui você tem que instalar urgentemente no seu carro. Então esse marcador aqui, rapaziada, é o ideal pra você instalar no seu Ford Ka. Não deixe seu Ford Ka sem isso aqui, ó. Sem esse marcador de temperatura. E por que eu colocaria um desse daí no meu carro, gato? Rapaziada, esse daqui, ele vai marcar pra você certinho a temperatura do seu carro. O Ford Ka, ele não apresenta marcador nenhum. Se você procurar, não tem marcador nenhum de temperatura nesse carro. Eu acho que foi um erro muito, um erro muito grave da Ford em fazer um carro que não tem marcador de temperatura. Ele já fez pra isso dar problema na parte de arrefecimento. Porque não existe, cara. Aí você pode perder cabeçote, pode perder as mangueiras, pode perder radiador, pode perder um monte de coisa. Tudo em questão de arrefecimento do carro. Tudo em questão de temperatura, que não tem marcador. Você não sabe se o carro tá pré-aquecendo, se não tá aquecendo. Então, esse marcador aqui, ele vai te indicar certinho, né, todo o procedimento de temperatura de dentro do motor do seu carro, mano. Ele vai te passar certinho. E ele pode ser instalado aqui, ele pode ser instalado em qualquer outro tipo de lugar, mano. Pode ser instalado aqui também, ó. Aqui ele fica bem bonitinho também. Não fica feio, porque aí os fios já vão sair certinho lá pra dentro, né. Aqui, ó, é uma boa ideia, cara, pra instalar ele aqui, ó. Fica bem bonito, ó. Fica parecendo um carro mexido. Eu, aqui também fica bem bonitinho também. Vamos ver. Vamos ver nessa parte aqui. É, naquela parte ele fica daorinha também, só que não é ainda o ideal. Não sei. Não sei. Aqui também fica bonito. Mas aqui embaixo aqui ficou bem, bem bonitinho mesmo, ó. Tipo, não aparece muito, ele não fica muito na cara. Ele fica ali, ó, tranquilo. Então, esse produto aqui, ó. Esse marcador de temperatura, você vai pagar na base de 100 reais nele, mano. De 100 reais aí. Eu acho que na internet você acha bem mais em conta aí. Só que aqui na minha city, você sabe que quando você vai em casa de autopecia, em alguma coisa de carro, é bem mais caro. Então, aí você pode achar na internet por até mais, um preço mais baixo. Mas eu falo pra você, de 60 pra baixo você não vai achar, mano. É de 60 pra cima. Porque esse daqui é uma coisa muito ideal. Os caras usam bastante em carro modificado, em carro turbo. Então, é esse daqui. Isso você tem que colocar no seu carro, tem que colocar no seu Ford K. Porque a maioria dos carros, todos vêm com marcador de temperatura. O único que não vem é o Ford K, velho. Então, pra você que vai comprar um Ford K, então fica bastante atento em questão a isso. Fechou, rapaziada? Fica bastante atento em questão a isso, a temperatura do carro. O Ford K 2009, ele não tem o marcador de temperatura. Então, você tem que recorrer a comprar um marcador desse daqui, ó. Você vai pagando a base de 70, 100 reais aí, mano. Fechou? Então, rapaziada, não deixe faltar no seu carro pra você não ter problemas aí no futuro. O que que pode causar o arrefecimento do seu carro? Parte de mangueira você pode perder. Pode perder radiador. Pode perder o cabeçote do seu carro, mano. Queimar junta. E vocês sabem que quando o carro queima junta, você não gasta menos de mil reais. É de mil reais pra cima, pra tá aí fazendo uma junta de cabeçote nova, mano. Então, vale muito a pena você estar colocando. Vocês pagam 100 reais nisso aqui. Mas você vai economizar 100 a 2 mil reais aí, né? Em outras partes. Que nem isso. Você vai falar, eu não vou pagar 100 reais numa pecinha dessa daí. Então, você vai querer gastar 2 mil reais na parte do cabeçote do seu carro? É, pensa aí, rapaziada. Pensa aí que vale muito a pena. Então, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Mano, fortalece o canal. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Estamos rumo a 18 mil inscritos. Ajudem, rapaziada. Compartilha pra 10, 20 amigos seus. Ajude o canal a bater 18 mil inscritos. Estamos quase. Se Deus quiser, vamos bater. Estamos ralando. Estamos postando vídeo todo dia. E a gente vai pra cima, mano. Fechou, rapaziada? Todos os tipos de informações que vocês quiserem. E eu tiver, eu vou trazer pra ajudar vocês. Demorou? Então, fortalece. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, compartilha o máximo e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho